Bom dia a todos, sob a proteção de Deus, havendo número legal em nome do povo tocantinense, declaro aberta a presente sessão. Concedo a palavra à deputada Valdeires Castelo Branco, primeira secretária, para proceder à leitura do texto bíblico. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. Não havendo coro para deliberarmos as atas que estão sobre a mesa, no momento oportuno o colocaremos em discussão e votação. Concedo a palavra à deputada Valdeires Castelo Branco, proceder à leitura das matérias constantes do expediente. Ofício número 7, barra 2017, autoridade do senhor governador do Estado, encaminhando o anexo único à medida provisória número 1, de 1º de fevereiro de 2021, modificativa da Lei nº 3.421, de 8 de março de 2019, que dispõe sobre a organização da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual. Publicação e, posteriormente, encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça, Redação e junte-se à medida provisória número 12, número 01, barra 2021. Projeto de Lei nº 331, barra 2021, de autoria do senhor deputado Léo Barbosa, que dispõe sobre a celebração de parcerias de incentivo à atividade laboral no sistema prisional do Estado do Tocantins e estabelece outras providências. Publicação e, posteriormente, encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 332, barra 2021, de autoria do senhor deputado professor Júnior Gel, que dispõe sobre penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida no Plano Nacional e ou Estadual de Imunização contra a Covid-19. A publicação e, posteriormente, encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 333, barra 2021, de autoria da senhora deputada Luana Ribeiro, que institui o mês de abril, laranja, dedicada à campanha de adoção e de prevenção à crueldade contra os animais e da outras providências. A publicação e, posteriormente, encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 334, barra 2021, de autoria da senhora deputada Luana Ribeiro, que dispõe sobre a perda ou extravio do cartão ou etiqueta de estacionamentos comerciais no Estado do Tocantins e da outras providências. Publicação e, posteriormente, encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eram essas matérias, senhor presidente. Cerrada o expediente, passamos à apresentação de matérias. Senhoras e senhores deputados que tiverem matéria, apresentar o momento é oportuno. Pela ordem, deputado Zé Roberto Lula. E fora Bolsonaro. Senhor presidente, eu apresento três requerimentos em regime de urgência. Um, dois, ao governador Mauro Carles. Primeiro, ontem foi autorizado, eu tinha me pronunciado sobre isso, o Supremo Tribunal autorizou o governo do Estado e as prefeituras também a adquirir vacina. E eu estou solicitando que o governo do Estado adquira pelo menos 200 mil vacinas para que a gente possa avançar definitivamente na vacinação do povo tocantinense. O segundo, é claro e notório, e todos nós sabemos, da dificuldade das pessoas, da atividade econômica, que só vai retomar se tiver vacina. No mundo inteiro foi assim. Então, que em regime de urgência também, uma emergência, que o Estado crie um programa tocantin solidário, que é o nome que eu dei, que transfira às famílias com vulnerabilidade 250 reais mensais para ajudar a sobrevivência dessas famílias. E o último, requerimento também em regime de urgência, eu estava esperando a eleição lá da bancada federal, endereçada ao deputado federal Tiago Dimas, para que ele interceda junto ao Ministério da Minas e Energia, e que o Ministério edite uma portaria, que o Estado do Tocantins ainda não alcançou a universalidade da energia elétrica. Lá, pelo Ministério, o Tocantins já está com todas as residências e moradias e prédios com energia elétrica. E isso praticamente impede que a Energiza faça investimento, porque se ela fizer o investimento, ela não pode cobrar o investimento. Por isso, eles não fazem. E nós temos centenas e centenas de pessoas, milhares e milhares de pessoas na zona urbana e na zona rural, que ainda não têm energia, por conta dessa portaria. Se o Ministério só está a portaria reconhecendo que o Estado do Tocantins não tenha ainda universalizado o serviço de energia, que é o real, pelo que a Energiza me falou, mais de 12 mil cadastros esperando a energia, aí ele pode fazer o investimento, porque ele tem como ser cobrado depois das pessoas. Mas sem essa portaria não pode. Então, são esses três requerimentos em regime de urgência. Eu vou usar a tribuna depois e vou falar mais sobre eles. Obrigado, senhor presidente. E também um requerimento ao governador do Estado que suspenda a portaria que autorizou o retorno das aulas. A gente está vendo, ontem eu relatei isso aqui, não está no momento e nem em condição de ter aula. Os colégios particulares de Palmas que retomou a aula, não foi cinco dias, quase a metade deles já suspendeu as aulas, porque já apareceu o Covid. E vai aprofundar isso. Então, que suspenda, que vamos concentrar na vacina, porque com a vacina a nossa vida pode voltar ao normal. Ao invés de autorizar, vamos vacinar o povo. O louco do Bolsonaro, todo mundo está vendo o boicote que ele faz. Agora, com essa decisão do Supremo, não foi à toa, presidente. Porque todo mundo está vendo que o Bolsonaro boicota a aquisição da vacina. Então, os municípios e os estados precisam adquirir as vacinas para que o seu povo possa vacinar e a nossa vida volta um pouco mais do normal, inclusive a atividade econômica. Então, são esses quatro. Mas, vossa excelência, falando sobre o requerimento da Energiza. Aliás, a bancada federal. É muito boa essa notícia, deputado Zé Roberto. É o Supremo liberando a autorização para que o governo e os municípios possam adquirir essa vacina. Muito boa. Acredito que é uma oportunidade que o governo vai ter, que os municípios vão ter, de realmente vacinar a sua população o mais rápido possível. E você falou uma coisa muito interessante, deputado Zé Roberto. Não adianta querer voltar às aulas num momento tão difícil desse. O momento agora é de vacinar as pessoas para que a gente possa, sim, voltar às nossas vidas normais. Momento de vacinação. E com essa autorização do Supremo, eu acredito que com a autorização do Supremo, os municípios e o governo agora que possam adquirir a sua própria vacina vai ser muito importante para o nosso Estado. Pela ordem, deputado Issa Saadis. Presidente, eu apresento o projeto de lei. Apresento o projeto de lei que institui a política para auxiliar crianças e adolescentes acolhidos em orfenidades e passarão pelo processo de desligamento dessa instituição ao completar 18 anos. Obrigado. Pela ordem, deputado Jorge Frederico. Sr. Presidente, vou retirar a máscara aqui, eu estou distanciado para poder ser melhor ouvido por todos. Cumprimento a V. Exª, aos pares, a todos que nos assistem via TV Assembleia, pelo Estado do Tocantins. Eu estou apresentando aqui, Sr. Presidente, algumas matérias, e essas matérias aqui, todas dizem respeito ao combate ao Covid. Algumas solicitando informações, eu vou citar. São três solicitando informações da Secretaria de Saúde do Estado, uma solicita informações das variantes que já foram encontradas no Tocantins, outra solicitando também informações sobre as UTIs móveis, tanto terrestres como aéreas, que estão disponíveis no Tocantins, mais uma solicitando informação quanto ao fornecimento de oxigênio pelas unidades hospitalares do Tocantins. Cabe a nós fiscalizar, estar cobrando, e também saber como está o andamento. Eu vejo a Secretaria de Saúde do Estado trabalhando com efetividade no Estado inteiro, principalmente na questão da manutenção das UTIs no Tocantins, mas cabe a mim, como fiscal do povo, cobrar também essas informações. Outro, eu estou protocolando, Sr. Presidente, devidamente formalizado, e pedindo que tramite em regime de urgência um projeto de lei que dispõe sobre a implementação do sistema de transparência para rastreamento das doses e identificação da população vacinada no Estado do Tocantins. Eu entendo que quanto mais transparência, primeiro, com recurso público, é fundamental. E só, bem rápido, explicando o que é esse projeto de lei, ele obriga no corpo da lei que deverão ser divulgadas na forma de dados abertos em plataformas centralizadas as seguintes informações, todas discriminadas por municípios, no que se refere a cada lote de doses encaminhado, identificando o lote, quantidade de doses encaminhadas por lote, identificação do responsável pelo transporte do lote até o município, quantidade de doses ainda disponíveis no lote, claro que fica burocrático, mas dá transparência às vacinas no Tocantins. E a população tem nos cobrado isso. E eu entendo que quanto mais transparência na coisa pública, credibiliza o nosso trabalho. São matérias devidamente formalizadas e esse projeto de lei eu solicito que tramite em regime de urgência. E hoje a nossa satisfação, né, deputado, que você está falando ao povo tocantinense, em especial a cidade de Araguaína, né, que recentemente nós inauguramos lá o Sinal da TV Assembleia, Sinal Digital, que eu acredito que toda a população de Araguaína vai ouvir e ver os deputados que são seus representantes virtuais da cidade. Pela ordem, deputada Wanda Monteiro. Sr. Presidente, nobres colegas, eu quero cumprimentar todos que nos assistem pela TV Assembleia nessa manhã, os servidores da casa. Sr. Presidente, apresento três requerimentos em regime de urgência, todos referidos para Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação, pedindo a pavimentação, restauração de vias, tampa, buraco, que a gente tem recebido. Sr. Presidente, eu quero também parabenizar o governo do Estado. Ontem tivemos um debate muito produtivo nessa Casa de Leis, onde tratamos aí de aumentos de leitos e de OTIs, a necessidade que o povo palmense tem sofrido, lutando pela vida, e que prontamente o governo do Estado, junto com a Secretaria de Saúde, e já nos recebemos a notícia muito boa ontem, que serão implantados os leitos de OTI na capital e também em Gurupi. Então, parabenizo ao governo do Estado em dizer que essa Casa, os nove deputados, estão aí à disposição para juntos fazer o que for possível para ajudar o povo tocantinense. Obrigada, Sr. Presidente. Pela ordem, deputado... deputado Ricardo Aires. Sr. Presidente, eu fiz o pedido de inscrição no pequeno expediente, mas quero aqui apresentar um projeto de lei, já que o STF formou maioria para permitir que estados e municípios comprem vacinas do Covid-19. Esses dias eu fiz uma conta boba em que o Tocantins, para vacinar um milhão de pessoas, precisaria de duas milhões de doses. E a gente viu por aí que a vacina da Sputnik era R$ 50,00. A gente precisaria aí de R$ 200 milhões para vacinar o Estado de Tocantins inteiro, tendo um orçamento de R$ 11,2 bilhões. Com base nisso, e lá atrás eu propus a criação de um fundo de recursos do Estado para preparar esse dinheiro para isso. E agora eu estou apresentando um projeto de lei para facilitar ainda mais a aquisição dessas vacinas, em que se concede isenção do ICMS na operação de importação de insumos para a fabricação ou aquisição da vacina pelo Estado do Tocantins, bem como também dos recursos necessários para o transporte dessas vacinas, seja lá, seja de onde vier. Então, aqui, a isenção do ICMS para a operação da aquisição, importação e também da operação do transporte dessas vacinas, caso a gente ache por bem e o governo tenha condições de comprá-la. Eu vou aproveitar o coro aqui no plenário, peço o segundo secretário, deputado Valdemar Júnior, para que possa ler as atas que estão sobre a mesa. 9ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, 9 de dezembro de 2020, atas da 228ª Sessão Ordinária e 229ª Sessão Ordinária. Está em discussão as atas que acabaram de ser lidas. Cerrada a discussão, está em votação. Os senhores e senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovadas. Pela ordem, deputado Elenil da Penha. Sr. Presidente, apresento um requerimento solicitando por parte da infraestrutura do Governo do Estado os serviços de tapa-buraco, recapeamento e roçagem na TO-010, no trecho que liga os municípios de Ananás a Araguatins. Na mesma oportunidade, eu solicito ao companheiro do meu partido, do MDB, deputado Valdemar Júnior, que possa me inscrever se não houver inscrito, por gentileza, e no tempo do nosso bloco, por gentileza, meu companheiro deputado Valdemar Júnior. São essas as solicitações, as demandas que apresento neste momento, Sr. Presidente. Pela ordem, deputada Cláudia Lelis. Sr. Presidente, gostaria de apresentar um requerimento a essa Casa de Leis em regime de urgência. Nós tivemos aquele debate acolorado aqui ontem na Assembleia, aprovamos o decreto de calamidade pública para os municípios, e aqui eu venho formalmente requerer à Prefeitura de Palmas, que além de instalar leitos de UTI aqui na capital, faça essa contratação dos leitos, uma vez que nós estamos passando por essa segunda onda forte, ela também possa estabelecer um canal de diálogo com os empresários, com os comerciantes. Ontem foi debatido muito sobre isso aqui, a questão desse novo decreto que foi estabelecido e aqui ninguém está apontando que se precisa ou não fazer o decreto, o que nós estamos querendo é estabelecer um diálogo com os empresários para que minimize essa crise econômica que já vem acontecendo há um ano e só tende a piorar devido a essa segunda onda aí do Covid-19. E aqui eu quero aproveitar também, seu presidente, nobres pares, para parabenizar o governo do Estado que acalentou um pouco os ânimos ontem, colocando mais 16 leitos de UTI, deputada Vanda aqui, em Palmas e também vai colocar mais leitos de UTI em Gurupi. E a gente tem visto o trabalho do governo do Estado e eu quero, nesse momento, vendo esse trabalho, pedir que o governo se esforce ainda mais, uma vez que saiu hoje na imprensa, que a nova cepa, ela realmente foi confirmada aqui no Estado de Tocantins e justamente por isso, já para nos prevenir, eu peço ao governo do Estado que possa estender ainda mais os leitos de UTI, não só em Palmas e em Gurupi, mas também aonde ele puder no Estado do Tocantins, porque a gente não sabe o que está por vir por aí. Então, para que a gente possa se prevenir e não passe o que nós estamos passando hoje com quase 100% das UTIs lotadas e as pessoas muito preocupadas com essa situação. fica aí o nosso requerimento, esses três requerimentos em regime de urgência. Muito obrigada, seu presidente. Pela ordem, deputado Léo Barbosa. Senhor presidente, muito bom dia. Quero cumprimentar a todos os pares, cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da nossa deputada Valderes, que hoje acessora os trabalhos e dessa forma cumprimentar todos os pares, cumprimentar todos os assessores em forma especial, os da comunicação que estão sempre aqui nos acompanhando, cumprimentar aqueles que nos assistem, os tocantinenses que nos acompanham pelas mídias sociais. E aí, senhor presidente, eu quero encaminhar a esta mesa requerimentos, muitos requerimentos destinados a Ajeto, solicitando a recuperação de trechos de rodovias e eu quero em especial solicitar a Ajeto que dê uma atenção, eu tenho cobrado e a secretária Juliana tem sido, sim, muito prestativa e tem dado resposta. A gente sabe que nesse momento de chuva é um desafio grande, nós temos, como todo mundo sabe, uma malha rodoviária envelhecida e um estado gigantesco, mas nós não podemos deixar de atuar nas nossas estradas e por isso eu quero fazer um pedido que a Ajeto possa estar, principalmente nesse período de chuvoso, dando uma atenção especial à rodovia TTO 020 nos trechos que legalizar da novo acordo. Nós sabemos que muita gente vem do Jalapão para cá e precisa desse atendimento especial no que diz respeito às rodovias, já é estrada de chão, já é ruim, mas é preciso que o governo dê condições de trafegabilidade para quem vem do Jalapão, principalmente por aquela via. Mas quero também, senhor presidente, encaminhar ao governo do estado o anteprojeto sugerindo algumas medidas para que o governo possa auxiliar aqueles que trabalham no setor de cultura e entretenimento no estado do Tocantins. São algumas medidas a serem adotadas para amparar estes profissionais que tiveram um prejuízo gigantesco durante a pandemia. e fica da ciência de todos que as primeiras medidas que qualquer gestor toma com seus decretos e aqui em Palmas é um exemplo muito claro que o primeiro setor penalizado sempre que tem um decreto é o setor de bares, de restaurantes, o setor de música e eles são penalizados porque muitas vezes as aglomerações acontecem nesses lugares mas eles não são amparados e por isso eu faço esse pedido em regime de urgência enviando ao senhor governador e também a agência de desenvolvimento do turismo, da cultura e da economia a solicitação para que possam aplicar medidas para amparar estes profissionais. Nós vimos aqui em Palmas por exemplo pouco ser feito pela prefeitura durante a pandemia não instalou o TI não instalou o hospital de campanha mas sempre vinha um decreto e penalizava justamente o empresário. Então pensando nisso é quem viu esse requerimento senhor presidente e já aproveito de antemão para deixar aqui um recado a prefeita ontem agradecia a assembleia por aprovar o decreto de calamidade eu quero dizer para ela que nós esperamos agradecê-la também por fazer a sua obrigação e instalar leito de UTI instalar hospital de campanha que é uma obrigação de quem já pegou mais de 20 milhões de reais do governo federal e até agora de nada de concreto foi feito para que os palmenses sejam assistidos nesse momento de pandemia se um palmense passar mal e depender da prefeitura com um leito de UTI para ele respirar para ele ser entubado ele vai morrer porque até agora nós não temos. Ministério Público já notificou a prefeitura orientando da obrigação que ela tem de realizar essa implantação essa instalação dos leitos de UTI então prefeita fica o nosso pedido vamos nos unir que se alinhe junto ao governo do estado que tem se mostrado preocupado com a situação como foi dito ontem mais de 90% dos leitos de todos os leitos de UTI do estado do Tocantins foram instalados pelo governo do estado mas é preciso que a prefeitura de Palmas a prefeitura desta capital que tem um orçamento de mais de um bilhão de quase um bilhão e meio de reais por ano que recebeu mais de 20 milhões para essa finalidade possa fazer o seu papel e a sua obrigação no que tange a saúde dos palmenses e tocantinenses muito obrigado seu presidente pela ordem deputado professor Júlio Gel presidente venho requerer a vossa excelência envio de expediente ao senhor governador do estado com cópia a secretaria estadual de saúde solicitando a construção de uma nova estrutura física para o hospital maternidade dona Regina em função da situação em que há muito tempo o hospital se encontra e também requerer em regime de urgência a vossa excelência que envio expediente ao senhor governador do estado com cópia a secretaria de estado de educação juventude e esporte solicitando informações senhor presidente sobre a previsão de conclusão das obras da escola de tempo integral modelo padrão da quadra 206 norte em Palmas ao lado do colégio militar e explicar o porquê da constância de mudança de empresas que estão em fase de execução e conclusão da obra não somente dessa como também de outras de tempo integral no estado do Tocantins gostaríamos que a secretária nos informasse o que está acontecendo por que as empresas não estão concluindo alguma coisa ocorre aí o problema é com a empresa ou o problema é com a gestão o que está havendo eu quero ter conhecimento em relação aos repasses que estão sendo feitos do que está sendo concluído e do que está sendo pago por parte da gestão mas eu vou agendar um horário na secretaria de educação do estado para buscar maiores informações uma vez que às vezes o requerimento demora para ser respondido obrigado senhor presidente pela ordem deputada Valderes Castelo Branco senhor presidente apresento três requerimentos devidamente protocolizados obrigado pela ordem deputado Valdemar Júnior senhor presidente apresento na manhã de hoje um projeto de lei que nomina o novo hospital geral de Araguaína mas aproveito também senhor presidente cumprimentando todos os pares os nossos companheiros que aqui estão hoje as deputadas estaduais deputada Valderes Castelo Branco deputada Vanda Monteiro e deputada Cláudia Leles os nossos telespectadores da TV Assembleia conversava agora há pouco com vossa excelência presidente Antônio Andrade da necessidade iminente de termos UTIs disponíveis em Porto Nacional e vossa excelência num lampejo de muita inteligência nos deu agora uma sugestão que eu acho que será extremamente viável e chamamos para essa força tarefa o deputado Ricardo Aires até porque o deputado Ricardo Aires foi um apoiador do atual prefeito de Porto Nacional senhor Ronivon é sabido que o Hospital Regional de Porto Nacional não tem condições estruturais e física para receber as UTIs e a cidade precisa dessas UTIs não só nesse momento de pandemia para auxiliar na internação das pessoas que estão com agravamento do Covid mas perenemente durante o dia a dia para aquelas pessoas que necessitam de atendimento médico e da hospitalização naquele município até porque o Hospital Regional de Porto não atende somente a cidade de Porto Nacional pelo contrário é um hospital regional que atende ali seus 20 municípios no entorno de Porto e indo além atende também praticamente toda a região sudeste do Tocantins que como eu já disse em discursos anteriores aqui quando defendia a construção do novo hospital regional em Porto Nacional quando se deixa de atender em Dianópolis Porto Nacional é a referência quando se deixa de atender no hospital regional de Arraias Porto Nacional é a referência quando se deixa de atender no hospital municipal de Natividade e Paranã Porto Nacional é a referência então estamos formando agora aqui um trio de força-tarefa do deputado Antônio Andrade deputado Ricardo Aires deputado Valdemar Júnior para que nós possamos buscar a parceria da Prefeitura de Porto Nacional um espaço físico em qualquer uma das UPAs para abrigarmos as 10 os 10 leitos de UTI que Porto precisa para atender não só Porto mas como toda a região eu acredito que essa ideia é a mais viável e essa parceria mostra que o governo está aberto e interessado em colocar as UTIs à disposição de Porto Nacional e de toda a margem direita do Rio Tocantins obrigado presidente muito bem deputado eu quero agradecer a vossa excelência pela disponibilidade para que nós possamos dar a nossa contribuição também a Porto Nacional de a ideia a vossa excelência e vossa excelência Cató convidando o deputado Ricardo Aires para que possa fazer essa interlocução junto ao prefeito Ronivor para que nós possamos o mais rápido possível instalar também lá em Porto Nacional essas 10 UTIs que vai chegar na hora de muita necessidade à nossa população e acredito que o governo está aberto justamente para que a gente possa levar as sugestões ao governador Mauro Carles para que a gente possa junto deputados e governo do estado e prefeitura municipal instalar o mais rápido possível essas 10 UTIs lá na cidade de Porto Nacional pela ordem deputado Amélio Caís Sr. Presidente nós discutíamos ontem aqui com o pessoal de Riachinho em relação àquela estrada de Riachinho a Vanderlândia através do estado de vereadores e hoje eu faço de forma oficial um requerimento de regime de urgência providenciando a imediata recuperação daquela estrada haja visto que os dois povoados grandes como o centro dos Bórdes e Sororocas estão completamente isolados então faço regime de urgência mas eu queria aqui Sr. Presidente aproveitar e parabenizar o deputado Ricardo pela iniciativa de tratar desse assunto de compra de vacinas falou-se que 200 milhões seria para abastecer esse estado que o estado tem um orçamento de 10 eu acho que a gente pode contribuir muito mais eu sugiro deputado que a gente possa criar uma lei se possível dentro da legislação lógico evidentemente com a fiscalização dos órgãos tipo uma visa os institutos em relação a liberação dessa vacina que o problema financeiro não seja o único exclusivo que possamos nós criar uma lei para que nós quem tem condição de comprar essa vacina possa contribuir logicamente fiscalizado com esse fundo quem é de nós que não gostaria de comprar essa vacina e eu acredito que 30% da comunidade do estado de Tocantins tem condição de fazê-lo então seria nossa contribuição que seja criada uma lei que nesse fundo possa estipular alguma forma deputado Ricardo que a gente possa contribuir com esse fundo para que nós possamos nós mesmos quem tem condição de forma fiscalizada de forma honrada comprar a nossa vacina a própria vacina do próprio usuário estaríamos acima de tudo contribuindo com aquelas pessoas e com o estado que não pode comprar adquirir essa vacina que todos nós faríamos isso de bom grado não só em defesa da própria saúde mas contribuir com a comunidade do estado fica aqui a nossa sugestão muito obrigado é uma boa ideia viu deputado parabéns eu acredito que é dessa forma que nós possamos contribuir com o estado da mesma forma que nós estamos contribuindo através das nossas emendas na compra de cestas básicas então agora nesse momento eu acredito que era de muita importância a nossa contribuição na compra das vacinas ah como seria importante para que nós pudéssemos chegar você na sua região eu na minha região os outros deputados na sua região na sua cidade nós estamos aqui com as vacinas compradas com as nossas emendas parlamentares do deputado para que nós possamos pelo menos vacinar nesse momento agora de dificuldade aquelas pessoas mais necessitadas muito bem deputado fico satisfeito a assembleia eu coloco a assembleia à disposição o que a gente puder contribuir para que nós possamos dar a nossa contribuição você pode contar com a presidência com a mesa diretora que nós iremos dar a nossa contribuição pela ordem deputada Valdeires Castelo Branco senhor presidente apresento o requerimento do expediente em regime de urgência ao governo do estado de Tocantins e à secretária de infraestrutura cidade de habitação solicitando a recuperação da TO-130 em decorrência de erosões a margem da rodovia entre os municípios de Santa Tereza e Ponte Alto de Tocantins de autoria de vossa excelência deputada Antônio Andrade requer também o envio de expediente ao governo do estado de Tocantins à secretaria de infraestrutura cidades e habitação solicitando a liberação de uma retroesclavadeira hidráulica para atender os produtores do assentamento entre rios do município de Palmas de autoria de vossa excelência deputado Antônio Andrade pela ordem deputado Léo Barbosa senhor presidente eu gostaria apenas de fazer um pedido que nós pudéssemos nos reunir hoje senhor presidente todos os membros da comissão de educação nós estamos passando por um momento em que estamos discutindo o retorno das aulas os municípios com essa dificuldade e a comissão de educação precisa estar funcionando para a gente discutir os projetos os pedidos dias atrás eu recebi aqui um ofício do pedido do prefeito Campos Lindos prefeito Romeu me pedindo para que o governo pudesse segurar o retorno às aulas porque o município dele estava sofrendo muito com a pandemia lá dentro que os profissionais de educação tinham medo os pais tinham medo eu sou a favor do retorno das aulas desde que nós tenhamos aí um método que dê uma segurança maior mas a comissão de educação ela é responsável por essa discussão e ela até o momento não foi instaurada nós precisamos instaurar com os novos membros a presidência e a mesa da nova comissão para que os projetos possam andar naquela comissão obrigado senhor presidente pela ordem deputado Jorge Frederico presidente era até esse mesmo o assunto solicitar a mesa diretora que a excelência solicite a instalação das comissões temáticas e o meu tema era principalmente a questão da educação porque tem matérias tramitando lá e se a excelência pudesse solicitar essas instalações destas comissões pela ordem deputado Ricardo Aires senhor presidente eu apenas gostaria de trazer essa informação a vossa excelência deputado Valdemar Júnior e acho que isso possa ficar de exemplo também para aquilo que a gente espera da atuação dos gestores independente da política partidária que às vezes contamina as nossas relações nos debates que acontecem a cada dois anos acabei de falar com o prefeito Rony Vão Maciel prefeito de Porto Nacional trouxe a ele essa sugestão de vossa excelência deputado Valdemar Júnior que também é minha porque me associa a ela nessa necessidade Porto Nacional precisa de UTI para atender nossa comunidade vamos agora nós três junto com o prefeito nos juntarmos para pedir ao governador o prefeito se solidariza e já colocou à disposição a estrutura da UPA para recebimento dessas dez UTIs que a gente espera que chegue o mais breve possível gostaria apenas de trazer essa informação a vossa excelência parabenizando a vossa excelência pelo trabalho pela condução pela preocupação junto com o deputado Valdemar que é a minha também com a nossa Porto Nacional muito obrigado senhor presidente e que isso senhor presidente fico de exemplo porque a nossa atuação que a gente deseja por exemplo para Palmas é essa o estado precisa se associar ao município e todos juntos no combate à pandemia não se pode atribuir a outro a responsabilidade que tem como no caso a prefeita de Palmas quando nos apontou o dedo dizendo que não estava fazendo o dever de casa porque essa casa não votava o decreto de calamidade pública essa casa votou sem politizar esse assunto quando ela era candidata a prefeito renovou ontem porque pediu no dia 29 de dezembro podia ter feito o pedido anteriormente que a gente renovava mesmo na vigência do outro e mesmo assim não estando na vigência do estado de calamidade qualquer um e até as pedras sabem que quando aprovado o decreto de calamidade os efeitos seriam retroativos para aproveitar todos os atos que foram praticados então eu queria aqui dizer que a prefeita teve um gesto ontem depois de ouvir o sentimento dessa casa de agradecer a Assembleia Legislativa mas igual o deputado Léo Barbosa disse o agradecimento à Assembleia tem que ser para com o povo de palmas através de atitudes que é o que a gente espera e a Assembleia Legislativa o estado os órgãos de controle todos nós juntos vamos trabalhar pela saúde principalmente nesse momento de pandemia apontar o dedo é sinal de fraqueza de incompetência e agora é a hora da gente se juntar e dar as mãos para enfrentar este problema como nós estamos fazendo agora no caso de Porto Nacional senhor presidente concordo plenamente com vossa excelência estamos no terceiro milênio no século 21 onde a politicagem acabou passou as eleições nós temos que pensar em quem realmente está precisando o eleitor aquele que confiou o voto nos seus representantes nós aqui na Assembleia que representamos o estado representamos a cidade e Porto Nacional para que a gente possa esquecer o lado partidário esquecer o lado político e pensar naquela pessoa que realmente precisa dos benefícios em especial essa UTI o mais rápido possível lá na cidade de Porto fico feliz por a gente fazer esse entendimento e esse entendimento quem vai ganhar as pessoas que realmente estão precisando nesse momento de tanta dificuldade que é esse momento de pandemia pela ordem deputada Cláudia Lelis quero aqui deixar registrado parabenizar essa iniciativa do deputado Valdemar Júnior deputado Antônio Andrade deputado Ricardo Aires e eu que tinha apresentado o requerimento pedindo ao estado para estender os leitos para os demais municípios do estado Tocantins gostaria de fazer um requerimento específico para Dianópolis também região sudeste também é de vossa silência deputado Valdemar Júnior porque é uma região que precisa dessa atenção e fica distante para ir para Porto Nacional então e geralmente a referência geralmente é porto então vamos fazer essa força tarefa e fica aqui o requerimento em regime de urgência também para que a gente possa atender a região sudeste bem como as demais regiões do estado que também precisam mas a gente sente que essa região do sudeste é uma região que está mais carente desse atendimento especialmente nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo obrigada na realidade essa iniciativa que foram da gente que é de Porto Nacional mas está em aberto o deputado que achar que também pode contribuir com Porto Nacional acredito que o momento é importante agora a gente se juntar para que a gente possa fazer isso aí em conjunto não havendo mais interesse em apresentação de matérias concedo a palavra deputada Valdeires Castelo Branco primeira secretária para proceder a leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência nesta sessão excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins aqui em regime de urgência o presidente que envia expediente ao governador do estado com cópia a Secretaria de Estado da Educação Juventude e Esporte solicitando informações sobre a previsão de conclusão das obras da Escola de Tempo Integral modelo padrão na quadra 206 Norte em Palmas deputado Júnior Gel autor do requerimento aqui em regime de urgência o presidente da Assembleia Legislativa que envia expediente ao governador do estado com cópia a Secretaria de Estado da Infraestrutura do cidades de habitação solicitando a recuperação a sal fábrica da TO335 trecho que liga o município de Colinas do município de Palmeirantes aqui é a autoria do deputado professor Júnior Gel aqui é o presidente da Assembleia Legislativa do estado de Tocantins que envia expediente ao governador do estado de Tocantins solicitando a atualização das leis estaduais no site eletrônico oficial do governo do estado de Tocantins autoria do professor Júnior Gel deputado estadual requer em regime de urgência ao presidente da Assembleia Legislativa do estado de Tocantins que envia expediente ao governador do estado com cópia da Secretaria do Estado da Infraestrutura Cidades e Habitação solicitando a recuperação asfáltica da TO070 no trecho que liga o município de Doeré o município de Formoso do Araguaia deputado estadual professor Júnior Gel autor requer o envio de expediente todos de autoria do deputado professor Júnior Gel queria pedir a compreensão dos colegas deputados e deputadas algum deputado que esteja no seu gabinete possa descer até o plenário para que nós possamos votar esses requerimentos em regime de urgência para que a gente possa agilizar essas matérias que estão paradas aqui na casa por gentileza algum deputado que esteja no seu gabinete só falta um deputado para que a gente possa adquirir o coro de três deputados vou suspender a sessão por dois minutos para que a gente possa votar esses requerimentos em regime de urgência sessão está suspensa por até dois minutos a sessão 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 A deputada Amália está online aqui, está participando das sessões, mas só ela. Eu vou transferir os requerimentos em regime de urgência para a sessão ordinária subsequente, para que nós possamos dar prosseguimento à sessão. E concedo a palavra ao deputado Valdemar Júnior para que possa informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Senhor presidente, oradores inscritos para o pequeno expediente, deputado professor Júlio Gell, deputado Zé Roberto Lula, deputado Ricardo Aires, deputado Elenil da Penha, que havia solicitado o tempo da liderança, mas fui procurado mais cedo por um dos seus colaboradores de gabinete que havia pedido a sua inscrição no pequeno expediente. Então, eu escrevi. E, no grande expediente, nenhum deputado por hora escrito. Concedo a palavra ao senhor deputado professor Júnior Gell, prós, orador devidamente escrito pelo prazo regimental de até cinco minutos. Não estando presente, concedo a palavra ao deputado Zé Roberto Lula, TT, orador devidamente escrito pelo prazo regimental de até cinco minutos. Obrigado, senhor presidente, deputado Toim, deputado Valdemar, deputada Valdeires, deputada Cláudia, Luana, demais colegas, público aqui presente, imprensa, nossa assessoria. Estamos com pouca gente aqui, dado o momento que nós estamos passando do Covid, e tem que ser assim mesmo. Essa, não sei se é uma segunda onda, mas o fato é que a situação tem se agravado no país todo. Eu, quando a gente discute os temas, e agora a gente vê na questão da UTI, eu me lembro de uma fala do Nicoleles, que é um infectologista dos mais famosos no nosso país, ligado, não sei se é o Butantan, se não me engano, é o Butantan, ainda no mês de setembro. E ele dizia, naquela época, há seis meses atrás, que todas as cidades que tivessem, que estavam desativando as UTIs, iria se arrepender bastante. E hoje nós estamos vendo todo mundo que desativou, reativando novamente. E a gente, e nós na Assembleia, aqui na Assembleia, a gente precisa de também, e estamos sendo bem proativos no debate sobre a questão do Covid. Aqueles que tiverem curiosidade em olhar as matérias de hoje, na grande mídia, ou nos blogs independentes, vão ver que aquilo que aconteceu em Manaus está acontecendo em dezenas e dezenas de municípios, deputado Amélio. Falta de oxigênio. Prefeitura pedindo, município secretário pedindo para que quem tiver oxigênio levar, porque está faltando oxigênio, em muitas cidades do nosso Estado, do nosso país, aqui no Estado eu não tenho notícia, de municípios que não têm oxigênio para poder socorrer a sua população. isso demonstra a irresponsabilidade do governo Bolsonaro e toda a turma ligada à saúde naquele município, no Ministério da Saúde. Como é que pode o Estado, o Estado brasileiro, não é o Estado, não ter oxigênio para as suas pessoas, para as pessoas, para a sua população. Então, com esse quadro grave que se tende a agravar cada vez mais, e o governo do Estado tem tomado a sua atitude, ampliando as UTIs, aqui, a iniciativa de alguns deputados, deputado Toim, Valdemar e Ricardo, aumentar lá em Porto Nacional, o que vai ser necessário, é muito importante que nós compreendemos que só a vacina vai resolver essa situação. Um país do tamanho do Brasil, com os recursos financeiros que o nosso país tem, com a estrutura científica que o nosso país tem, tinha que ter desenvolvido uma vacina ou mais de uma. Poucos países desenvolveram. A Rússia já desenvolveu três, a Índia já desenvolveu duas, Cuba, que vive sob um bloqueio há quase 70 anos, a semana que vem, começa a vacinar a sua população, desenvolveu três vacinas do COVID, inclusive vai botar à disposição dos países da América Latina, do Brasil, para poder adquirir as suas vacinas. Hoje eu apresentei, aqui na Assembleia, três requerimentos, dois voltados à situação do COVID, ao combate à COVID. Primeiro, está autorizado pelo Supremo, já que todo mundo está vendo que o Bolsonaro e sua turma boicota, é um aliado do vírus, e boicota, não só o combate à COVID, mas boicota a aquisição das vacinas, está autorizado que os estados, municípios, já tem o consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos, dos municípios, vai adquirir vacina, que o Estado possa adquirir vacina. Nós mexemos no orçamento, nós retiramos recursos orçamentários de todos os poderes da Assembleia, de todo mundo, Assembleia, Justiça, TJ, Ministério Público, TCE e Defensoria, que são milhões, e transformamos esse recurso para a saúde, e não há nada mais urgente do que a vacina. E eu estou solicitando que o Estado, com esse recurso, adquira 200 ou mais mil vacinas, 200 mil vacinas ou mais, para que possa acelerar a vacinação do nosso povo. Só assim a nossa vida, mais dois minutos, senhor presidente, só com a vacinação, mais dois minutos, a vossa excelência. Só com a vacinação, a nossa população, não só do Tocantins, mas do Brasil inteiro, possa votar as suas dívidades. No novo normal, porque do jeito que era, a gente não vai votar. E mesmo com vacinação, os cuidados ainda precisam continuar tendo. Então, é um requerimento que eu fiz, que o governo possa adquirir essas vacinas. Apresentei um requerimento para o governo, para que ele crie também, eu dei o nome de Tocantins Solidário, isso tem que ser iniciativa do Executivo, um programa de transferências de renda para as famílias em extrema vulnerabilidade. Vários estados e municípios, e ontem, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é um estado muito mais quebrado que o nosso, é muito maior, mas é muito mais quebrado, ele aprovou, deputado Elenil, a Assembleia, um auxílio de 300 reais para a população. E nós estamos propondo que o governo do estado, pelo menos por seis meses, até que essa vacinação consiga avançar, que também aprove, mande para essa casa, para que a gente aprove, um auxílio emergencial para as famílias em vulnerabilidade de 250 reais. Ajuda a sobrevivência dessas famílias e mantém a economia em funcionamento. Se a gente pegar o valor desse recurso, e se a gente pegar o orçamento do estado, e se a gente pegar o que tem de renúncia fiscal, isso é praticamente nada dentro do orçamento do estado. Dá para o estado fazer isso, criar esse programa, transformar essa, fazer esse programa de transferência de renda, para poder socorrer essas famílias. Esses dois requerimentos são propostas viáveis, são propostas urgentes, e a gente precisa que o governo tome essas iniciativas. ao somar com as outras que estão sendo tomadas, já pelo governo do estado, na parte curativa, mas para que a gente possa ter uma resposta à altura do desafio que é essa pandemia. E, por último, eu também queria falar sobre o requerimento que eu fiz, a respeito, o requerimento ao deputado Tiago Dimas, que foi escolhido ontem o líder da bancada, a respeito da energia do nosso estado. O estado do Tocantins tem mais, de acordo com a informação que eu peguei ontem na Energiza, mais de 13 mil lares de comércio que estão sem energia elétrica, na zona rural e na zona urbana. E a Energiza, que diz que tem recurso para fazer o investimento, deputado Amélio, não faz, ela tem um recurso para fazer o investimento, mas ela, como está previsto na lei, ela cobra o investimento que ela faz de nós, consumidores. Mas como o Ministério, Ministério da Minas e Energia, não reconhece, aliás, ele diz que o Tocantins não tem mais déficit de energia, de botar energia nas casas, se ela fizer o investimento, ela não pode cobrar. E aí ela não faz investimento. E aí nós tomamos milhares e milhares de famílias urbanas e na zona rural, em toda a região, em Palmas nós temos casa, em Palmas, dentro da cidade, como temos no Bico, como estamos no Sudeste, milhares de famílias que estão sem energia, que poderiam estar sendo atendidas. Esse é o requerimento que espero que a gente aprova rapidamente, mesmo assim, já vou fazer a articulação com o deputado Tiago, com a bancada, que eles vá no Ministério e consiga que o Ministério faça a portaria, reconhecendo que o Estado de Tocantins ainda não alcançou a universalização, para que a gente possa avançar ainda mais na colocação de energia nos lares, naqueles que estão demandando. Uma vez que o programa Luz para Todos, todo mundo sabe já, que foi um grande avanço na época do governo Lula e da presidente Dilma, agora, infelizmente, foi, encerrou, e a gente precisa dessa portaria. Então, são esses três requerimentos, dois de combate e de sustentação, de combate ao COVID, e de sustentação econômica às famílias, e esse da energia, para que a gente possa contribuir com a melhoria da vida das pessoas. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Ricardo Aires, orador devidamente escrito pelo prazo regimental de até cinco minutos. Senhor presidente, senhores deputados, hoje, durante a apresentação de matérias, apresentei um projeto de lei para isenção do ICMS para aquisição dos insumos e da vacina do COVID-19, bem como da operação de importação ou logística interna. Tudo isso para permitir que a gente possa, o mais breve possível, já que o STF, essa é a grande inovação, não só permitiu permitiu aos estados e os municípios a aquisição direta, como também achou por bem e de maneira muito razoável não cobrar a aprovação da vacina pela vigilância sanitária, se ela já tiver sido validada por uma instituição com gênero de reconhecimento internacional. Isso acontece por quê? Primeiro, o governo federal, o deputado Zé Roberto é muito feliz nisso, vem sendo leniente e de maneira até criminosa ao postergar os atos para aquisição e autorização para a comercialização interna ou utilização dessas vacinas pelos órgãos federais. O próprio presidente, que antes de tudo é uma instituição, deveria, pelo seu exemplo, incentivar a população à vacinação, o que infelizmente não vem ocorrendo. em outros países, é importante citar, nos Estados Unidos, os últimos ex-presidentes se dispuseram a vacinar para mostrar à população a segurança e a eficácia da vacina, da ciência, para que os cidadãos, assim, se libertassem de alguns pré-julgamentos que vinham sendo feitos, principalmente por alguns setores da mídia. senhor presidente, deputado Amélio Caires, hoje também contribuiu no sentido de dizer que aquelas pessoas que tenham condições de pagar pela vacina ou de ajudar a constituição desse fundo, devam fazê-lo. Acredito, deputado Amélio, que a gente precisa aprovar e apresentar um projeto de lei nesse sentido, para já ter a legislação pronta e amadurecida quando vier a solução. E digo isso porque hoje o Tocantins recebeu tão somente 106.500 doses, o que dá para atender aí 50 mil pessoas do universo de um milhão e meio de habitantes. E a gente está na segunda onda, no topo da crise, e não há nenhuma sinalização de que recebamos mais vacinas, sem contar a dificuldade que os municípios têm de levar a efeito a aplicação por falta de estrutura adequada, por falta de condições de trabalho. Apresentei aqui ainda e tive a oportunidade de trazer o representante legal da Sinopharm, China National Pharmaceutical Group, ainda em dezembro, quando queriam utilizar o Tocantins na fase 3 de testes da vacina. Infelizmente, por causa do governo federal e a lógica de organização, nós não conseguimos incluir o Tocantins na fase 3 de testes. Nós somos recebidos na época pelo vice-governador Wanderlei Barbosa, pelo também secretário Edgar Tolini. Mas eu quero aqui, senhor presidente, também pedir vossa excelência que possa apreciar um pedido que fiz da criação de uma comissão especial para acompanhamento dessa vacina, de como ela vem sendo aplicada, porque os casos que estão sendo sugeridos no país afora é de que pessoas que não estão dentro do grupo prioritário se utilizam e também a gente não está vendo a vacina chegar lá na ponta por falta de estrutura dos prefeitos e a gente precisa, através do Estado, ajudar os prefeitos a levar a vacina para o interior do Estado. Esse requerimento, senhor presidente, aguarda deliberação, acredito seja muito importante a criação dessa comissão. Mas o que me traz aqui, verdadeiramente, é esse reforço que eu quero fazer. A população não pode esperar a União Federal, a população não pode esperar o Estado, o município, existe um Estado de calamidade declarado. O Supremo Tribunal Federal já autorizou Estados e municípios fazer a compra direta. Mais dois minutos, senhor presidente, já concluo. Mais dois minutos, a vossa excelência. O Supremo Tribunal Federal já autorizou o Estado e município fazer a compra direta, suplantando, inclusive, a exigência da Agência da Vigilância Sanitária, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, para contratar empresas que tenham vacinas já aprovadas por outros órgãos reconhecidamente internacional. Se a gente fizer uma conta muito simples, e olha o tamanho da conta que nós vamos fazer. Se nós imaginarmos que no Tocantins um milhão de pessoas precisam serem vacinadas, são dois milhões de doses. Estou colocando aqui, dando como exemplo, aquela vacina Sputnik, que foi anunciada ao preço de 50 reais, adquirida pelo governo da Bahia. Dois milhões vezes 50 é 100 milhões de reais de um orçamento do Estado de 11 bilhões que foi aprovado nessa Casa. É muito pouco para tirar o nosso Tocantins da situação que se encontra, principalmente a nossa capital e os grandes centros. Eu sei que não é simples assim. Chegar e falar e comprar como a gente compra qualquer um ou outro medicamento. Precisa entrar na fila, precisa aprovar a importação, caso seja, precisa se relacionar com órgãos até de caráter e sede internacional, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Acho que a criação desse fundo, vou falar com o governador Mauro Carles sobre isso, para a gente deixar já um dinheiro ali reservado, mas o Estado precisa se associar, deputado Zé Roberto, a outros Estados que estão tendo essa iniciativa, exemplo da Bahia, governada pelo PT, porque nós não podemos ficar à mercê e esperando a boa vontade dos nossos gestores que apontam o dedo sem fazer e outros que sequer reconhecem a sua responsabilidade na condução dos destinos da nossa sociedade eleitos que foram para isso. Que a gente possa ter bom senso, que a gente possa ter responsabilidade. Vamos constituir esse fundo, vamos, deputado Amélio, fazer uma lei para permitir que quem possa contribua com ele, mas vamos tirar o Tocantins e o país da situação que se encontra. Eu sei que não é daqui para ali, depende de muita coisa, mas o primeiro passo precisa ser dado. muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Elenil da Penha, MDB, orador devidamente escrito pelo prazo regimental de até cinco minutos. senhor presidente, eu vou tirar a máscara porque eu estou no distanciamento, no devido distanciamento, de acordo com a orientação da Organização Mundial de Saúde. senhor presidente, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu sei que a maioria das pessoas que nos acompanha ficam também a perguntar o que fazer nesse momento. Pois bem, as estradas, as nossas estradas no Tocantins, em grande parte, estão intrafegáveis. portanto, o direito de ir e vir e o escoamento da produção está prejudicado. na pandemia, a orientação é para que fiquemos em casa. Quem puder, fique em casa. O comércio, e ontem eu conversava com uma senhora que vende espetinho, às 20 horas, na orientação do decreto para só funciona através do delivery. Importante ressaltar que ali ela falava das dificuldades que ela estava enfrentando. Ela colocou o comércio e o comércio dela começou a crescer ali na 304 Norte. Pois bem, os hospitais estão lotados a todos os instantes e é uma força de expressão que eu utilizo, ouvimos relatos de pessoas e muitas delas que nós conhecemos que foi a óbito, que foram a óbito. sendo elas pela Covid-19 ou outras patologias. O parlamento solicita a redução ou a isenção dos impostos de ICMS, parcelamentos e etc. Não temos um projeto, um programa de renda. Ainda ontem recebi uma mensagem de uma moça que estava vendendo um banquinho, tentando vender um banquinho lá em Araguaína para comprar comida para alimentar. E olha que o programa de distribuição de alimentos do Estado do Tocantins é um programa que tem atendido várias famílias. Tanto que eu pedi a minha assessoria para que fizesse o contato com essa moça imediatamente para que ela pudesse procurar o órgão competente para que pudesse adotar as devidas providências. E qual é o caminho? E aqui tem tido apontamentos. Temos formado comissões das mais diversas ou pelo menos a ideia de formar comissão para verificar quem está recebendo a vacina, quem não está recebendo, quem é grupo prioritário, quem não é grupo prioritário. Que essa vacina seja colocada no mercado para que possa ser vendido, que a Anvisa não precise ser consultada, inclusive tem pensamento das diversas maneiras e o Supremo Tribunal Federal tem adotado algumas decisões. O governo do Tocantins conseguiu num período difícil na economia do Estado equilibrar o Tocantins. O equilíbrio financeiro do Estado aconteceu. Ora, nós temos projetos dos quais a obra do Hospital Geral de Araguaína, da Ponte de Porto Nacional e outras obras estão a iniciar. Isso significa emprego. esse momento de pandemia de desemprego, 30 milhões para a construção do hospital que custa 160 milhões ou 170 ou 180 é um grande passo. Mas todos nós sabemos ou pelo menos imaginamos que por menor que seja o efeito da vacina no combate à Covid-19, os cientistas têm apresentado um resultado de 65, 70%, 50. E isso já é esperança. Então, não há outro caminho nesse momento se não facilitar a compra dessas vacinas para que prefeitos e governadores... Senhor presidente, me dê dois minutos para que eu possa encerrar, por gentileza. Conceda a Vossa Excelência mais dois minutos. Muito obrigado. Ou o tempo que for necessário que a Vossa Excelência precisar. Muito obrigado. A gente sabe da importância que é esse pronunciamento para o Tocantins e especialmente para a cidade de Araguaína. E eu agradeço imensamente. ao vivo lá na cidade de Araguaína. E o senhor sabe, senhor presidente, por quantas vezes sentado ali naquela cadeira eu convidei Vossa Excelência a realizar, a fazer com que Araguaína pudesse receber essa transmissão que ela é fundamental. Então, o que é necessário agora, senhor presidente? Eu, às vezes, vi aqui, e foi importante, a discussão forte da prefeita da capital com a Casa Legislativa Estadual e a Casa Legislativa Estadual com a prefeita. E eu tenho absoluta certeza, primeiro, a presença da prefeita ali é de uma simbologia fundamental, porque é a presença da mulher à frente da gestão. Segundo, que essa pactuação do governador com os prefeitos, todos os prefeitos de todos os municípios, dos 139 municípios, é uma necessidade. O que nós mais precisamos neste momento é de uma voz no enfrentamento da pandemia, é de uma voz na grande maioria de concordância, significa, afinada, significa que tem uma mensagem proposta de esperança. E quando eu digo esperança, senhor presidente, pare e avalie a situação de uma pessoa que está com o seu pai, com a sua mãe, num leito de UTI. E tem gente que está com a família inteira, que está entubado, cabeça para baixo, e que já não mais há chance de vida. O que que essas pessoas olham para os gestores e quando vê um debate, uma discussão, o que que essas pessoas pensam? É importante, e essas pessoas estão pedindo socorro, que os deputados estaduais, que a Câmara de Vereadores, que os prefeitos, o governador, que todos nós imbuídos num só processo de luta, consigamos ter primeiro uma fala. E tem muita gente nesse momento que está precisando de fala. Porque a pandemia, ela trouxe desdobramentos terríveis na vida das pessoas. E o número de pessoas com depressão e outras patologias aumentou significativamente. E essa voz uniforme no combate à Covid-19 e outras patologias é fundamental. Na última audiência que tivemos com o governador, a expectativa era tão grande de já vencermos essa pandemia que o governador já anunciou, inclusive pediu aos deputados para que pudéssemos destinar algum recurso nas emendas parlamentares para as cirurgias eletivas. E o que nós observamos, que esse possível colapso faz todos nós pararmos e as contas continuam a chegar na casa da população ou nas casas. Um programa de renda resolve o problema? Não, mas ajuda. Mas muito mais do que isso, é preciso olharmos as periferias, os bairros mais afastados, as pequenas cidades para levar alguma mensagem com ação e buscar cadastrar as pessoas nessas frentes de trabalho para que as pessoas possam ter o seu sustento. A Covid-19 mata, mas a fome também mata e mata muito e a fome dói. Então, senhor presidente, a minha fala aqui é exatamente na direção de chamar e eu acho importante as falas nas redes sociais, as provocações nas redes sociais mas é muito mais importante uma voz que possa dar uma resposta para os problemas que a nossa população enfrenta. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Cumprimento a você, meu amigo, que nos acompanha através das redes sociais do Elenil, a você que nos acompanha através da TV Assembleia que está chegando aqui na capital, que estamos em Araguaína e que estamos buscando levar essas informações e as mensagens para o Estado inteiro. E eu acredito muito, senhor presidente, porque hoje nós temos no Brasil 2,85, 2,87 das pessoas vacinadas. No Tocantins nós temos 2,5 vacinados e nós vamos ter que avançar. E nós esperamos ou estamos aguardando na expectativa que a solução para essa pandemia é a vacina. Muito obrigado. Muito bem, deputado, parabéns pelo belo pronunciamento. Deputado, professor Junigel, Vossa Excelência tem interesse em usar o tempo da sua inscrição. Conceda a palavra, então, à Vossa Excelência pelo prazo regimental de até cinco minutos. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do presidente, deputado Antônio Andrade, aos pares, imprensas, servidores, em especial àqueles que nos acompanham na TV Assembleia e nas redes sociais. Vereador Rui de Peixe, que aqui se encontra, grande abraço. Deus sabe o que faz, Rui. Seu caminho é maior. Presidente, diante da possibilidade de que os governos possam fazer aquisição das vacinas, eu direcionei ao município de Porto Nacional o equivalente a 400 mil reais, que é exatamente para compra de insumos, aquisição de insumos, que pode ser utilizado para aquisição de vacinas. Não sei ainda qual o valor que vai custar a vacina, se for equivalente a 100 reais, nós temos 4 mil pessoas que podem ser vacinadas com a emenda que direcionei ao nosso município. se for equivalente a 50 reais, nós temos 20 mil pessoas que podem ser vacinadas com o direcionamento desse recurso. A preocupação que os pares, o deputado Valdemar Júnior, que já fez um belíssimo discurso em outra semana sobre o Hospital Regional de Porto Nacional, sobre a necessidade que nós temos ali, a preocupação dos nobres deputados portuenses em relação à disponibilização de um espaço a ser doado pela Prefeitura de Porto Nacional para que possa ser construída a estrutura necessária para combater essa pandemia no município, tem também o meu recurso que foi destinado para esse fim que pode ser direcionado agora, que sejam 10, que sejam 20 mil pessoas, que venhamos a dar um fim. E não foi direcionado apenas para o município de Porto. Para Porto Nacional foram 400 mil. Nós temos outros municípios que foram atendidos para um mesmo fim, mas posteriormente irei fazer a fala, utilizar da fala para direcionar a cada município. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Parabenizar ao deputado professor Jundiel, muito importante. Eu acredito que esse momento agora é hora de nós darmos a nossa contribuição. Claro que o compromisso nosso é com o Estado do Tocantins, mas a gente que tem a nossa base eleitoral lá na cidade de Porto Nacional, a gente sabe da necessidade maior daqueles 60 mil habitantes que Porto Nacional tem hoje, que nos confiou o seu voto para que nós possamos agora, nesse momento, fazer essa retribuição que nós não estamos fazendo favor nenhum à população de Porto Nacional. é nossa obrigação retribuir o voto daquelas pessoas que nos confiaram para que nós pudéssemos estar aqui a representá-los. Pela ordem, deputado Ivory de Lira, Lira do governo. Não é o governo Bolsonaro, é o governo Carles. senhor presidente, só para registrar nessa data 24 de fevereiro, data que o país comemora muito, que foi 24 de fevereiro de 1932, que as mulheres conquistaram o direito do voto aqui na Federação Brasileira. Então, eu gostaria de registrar essa data importante e o tanto que as mulheres conquistaram espaço, chegando não só no direito do voto, como na representatividade de todas as instâncias de poderes neste país. Nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado, e até mesmo com uma presidenta mulher, o presidente Dilma Rousseff. na presidência dos tribunais, aqui mesmo no nosso estado do Tocantins, já tivemos desembargadora como presidente do Tribunal de Justiça, do TRE, presidente de câmaras, enfim, temos que comemorar muito que as mulheres não só conquistaram o direito do voto, de ser votada e de contribuir no desenvolvimento, na consolidação da democracia, na consolidação do nosso país. Então, parabéns e resisto nessa data importante aqui dos anais desta Casa. Muito bem lembrado, deputado, quero também parabenizar aqui todas as mulheres pela independência do direito de votar. A gente sabe que hoje, dia 24 de fevereiro, é o dia que elas tiveram essa oportunidade, em 1932, como a Vossa Excelência acabou de frisar aí, no governo de Getúlio Vargas, no saudoso presidente de Getúlio Vargas, presidente do meu partido, do PTB, onde a gente, hoje a gente tem essas mulheres aqui que representam o povo tocantinense, a quem eu quero cumprimentar na pessoa da deputada Valdeires Castelo Branco, da deputada Cláudia, da deputada Vanda Monteiro, da deputada Deputada Luana Ribeiro e da deputada Amália Santana, que está participando aqui online, sempre participando das nossas sessões. Eu quero, em nome dessas mulheres, representantes da classe feminina do nosso Estado, parabenizar todas as mulheres pela conquista, pelo direito adquirido em 1932, onde eu tinha até aqui a anotação da primeira mulher a se eleger deputada estadual no Brasil, que foi a deputada Antonieta de Barros pelo Partido Liberal Catarinense em 1935. Então, é um direito que a gente fica honrado em saber da representação das mulheres a nível de Brasil. A gente que teve uma presidente da República, como a nossa presidente do Brasil, temos várias senadoras, várias deputadas federais no Congresso Nacional, várias deputadas estaduais, prefeitas, vereadoras. Então, as mulheres realmente estão ocupando seus espaços, o que é de direito. E a gente fica feliz, porque o toque feminino, a gente sabe que realmente é diferenciado. Então, eu quero, nas pessoas das nossas deputadas estaduais, eu quero parabenizar todas as mulheres, das nossas funcionárias também, aqui da Assembleia Legislativa, eu quero parabenizar todas as mulheres do Tocantins, do Brasil e do mundo. Pela ordem, deputado, antes, porém, deputado, eu quero registrar aqui a presença do vereador Rui, lá da Cidade de Peixe, eu sempre vejo ele aqui na Assembleia, deputado Elenil, sempre registra aqui o vereador Rui, que realmente é uma pessoa que trabalha muito ali pelaquela Cidade de Peixe, eu quero lhe parabenizar a minha admiração pelos relevantes serviços prestados que você presta àquele município. Viu, vereador? Parabéns mesmo. Pela ordem, deputado Elenil da Penha. Senhor presidente, era exatamente para registrar mesmo, eu vi aqui o professor Júnior, já é o deputado, falar do Rui. O Rui é um batalhador, um lutador, ali nos assentamentos Vila São Miguel e Vila Romão. nós tivemos a oportunidade de fazer um grande ato lá, inclusive tivemos a participação mesmo não estando presente fisicamente, mas Vossa Excelência teve uma participação efetiva conosco lá e os eventos realizados ali no esporte com as crianças foi muito importante. Com o período da pandemia, muitas ações tiveram que ser canceladas ou suspensas, mas assim, o Rui é um batalhador, é daqueles líderes, senhor presidente, que carecia, que merecia ser o mais votado pelo trabalho que realizava. A população é que decide, é que define. Então o Rui tem uma marca e a sua marca de trabalho ela é reconhecida, tanto que após as eleições as pessoas ficam ligando para ele, para a gente, perguntando, e o Rui? Cadê o Rui? com saudade, porque tinha alguém, tem alguém que quando as estradas estão em dificuldades de passar, ele está lá na Assembleia Legislativa ou dentro das estruturas do Estado para cobrar. O Rui é assim. A escolha é sempre do povo e a escolha do povo é sempre sábia e a gente tem que respeitar. O Rui está conosco e permanentemente está aqui conosco e é um grande líder, um grande companheiro, uma grande pessoa, um grande pai de família, um lutador. Registra a sua presença, senhor presidente. Eu quero registrar como visita ilustre a nossa admiração a esse grande, sempre vereador, Rui, lá da cidade de Peixe, lá do distrito de Rumão, né? É lá que é a sua representação. Então, fica aqui o nosso reconhecimento pelos relevantes serviços prestados àquela boa gente lá da cidade de Peixe, de toda a região, todos os distritos lá. pela ordem, deputada Valdeires Castelo Branco. Pode ficar à vontade, deputada, porque pode falar de onde você quiser. Bom dia a todos, vou pedir licença e tirar também a máscara pelo distanciamento que estamos fazendo. em primeiro lugar, agradeço a Deus, cumprimento o nosso presidente Antônio Andrade, nosso segundo secretário, deputado Valdemar Júnior, e todos os meus colegas, imprensa e público que nos ouve. Nos dirigimos hoje especialmente à mulher. Aproxima-se o dia da mulher 8 de março, mas não poderia deixar de usar a palavra para nos parabenizar, por termos o direito de votar. Houve épocas em que a mulher sequer podia votar. Quanto mais ter o direito a voto, temos mulheres que não tinham o direito de pedir voto. E hoje nós temos mulheres que são vereadoras, prefeitas, deputadas estaduais, deputadas federais, senadoras, governadoras, desembargadoras, juízas, pessoas que podem exercer qualquer cargo escolhido através de um voto, que seja um voto popular, através da população, que seja um voto interno nas suas instituições. Portanto, colega, deputado Andrana Andrade, agradeço a vossa benção em nos parabenizar, me parabenizar como deputada, deputada, parabenizar nossa colega Amália Santana, Luana Ribeiro, Cláudia Leles, Wanda Monteiro, e estendo também a todas as mulheres dessa Casa de Leis, porque aqui também, essa Casa de Leis, através de um voto, são escolhidos deputados estaduais e, por sua vez, os funcionários e, especialmente, eu quero me dirigir às mulheres. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. E se o poder é mano do povo, esse poder deu à mulher o direito de votar e ser votada. Portanto, o nobre colega Ivoride Lira, que também falou sobre esse dia da mulher poder votar e ser votada. Eu quero aqui parabenizar todas as mulheres, aquelas mulheres que são eleitas presidentes de bairro, que são eleitas presidentes de instituições, de comissões, de conselhos, de sindicatos, enfim, desde aquele mais simples, aquela mais simples representação até a maior representação como uma ministra, como uma senadora, como uma deputada federal, como uma governadora e até presidente da República. Portanto, eu quero agradecer e parabenizar e dizer que nós, mulheres, fazemos a diferença porque podemos ser votadas, votar e podemos cuidar da nossa casa, ou seja, da nossa família e ajudar os outros. Portanto, em nome de todos, eu quero aqui aproveitar e dizer àqueles que estão perdendo doentes queridos ou estão doentes, deixo aqui o meu pedido para que Deus derrame bálsamos em todas as famílias, aqueles que perderam, como em Araguaína ontem, perdemos dois amigos em Bandeirantes e em vários lugares. Perdemos uma mulher hoje assassinada pelo próprio marido em Araguaína. Então, que Deus conforte os familiares e que Deus faça com que nós tenhamos alegrias e que as nossas tristezas sejam ceifadas de todo o lar, de toda a família. Um abraço a todos e um bom dia. Senhora das Comunicações, não havendo cora para deliberarmos a ordem do dia, transfira mesmo uma sessão ordinária subsequente, não havendo oradores para as discussões parlamentares, eu agradeço a presença de todos, desejo um bom dia e encerro a presente sessão convocando outro para dia e hora regimentais. Está encerrada a sessão. Muito bem, nós vamos começar a falar ao vivo agora, conversar com o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado, doutor Cantins. Sessão encerrada nessa parte da manhã, nós temos sessão à tarde também, nesta quarta-feira, vamos aproveitar e conversar três assuntos ou até mais com o presidente. Restrição com relação à frequência aqui na casa, devido à pandemia. A gente voltou novamente, né, a ter o aumento dessa pandemia e eu acredito que nós temos que tomar as providências necessárias. Aqui é o poder legislativo estadual, aqui é a casa do povo, aqui é uma casa que vem muitas pessoas aqui, que vem visitar os seus deputados, que vem visitar os gabinetes dos deputados. Então, a gente está tomando essas medidas justamente para que a gente possa prevenir, pelo menos um pouco aqui na casa, essa situação que a gente está passando. É uma situação de pandemia, é uma situação difícil que a gente já vem convivendo aí com essa situação desde o ano passado, desde o mês de março do ano passado. e a gente sabe que a gente já perdeu muitas pessoas, então a gente tem que se prevenir, tem que se fazer a prevenção. E como presidente da casa, eu achei melhor a gente colocar o decreto que já estava em vigor para que ele pudesse funcionar, fechar mais um pouco aqui ao público para que a gente pudesse fazer as nossas sessões com mais garantia de não ter esse vírus aqui dentro da Assembleia. Tem vários gabinetes que estão infectados aqui. Eu estive com o deputado Valdemar Júnior, ele acabou de me falar que tem pessoas que trabalham lá no seu gabinete que estão infectadas. Então a gente tem que fazer essa prevenção. E eu procuro sempre fazer da nossa parte para que a gente possa dar o exemplo. E o exemplo a nível de Estado tem que começar aqui na Assembleia, no Legislativo Estadual. Então esse decreto é justamente para que realmente ele possa dar uma segurança maior. Não é só para os deputados, para os servidores da casa, para as pessoas que vêm aqui também visitar os seus deputados, visitar a Assembleia. Então essa nossa ação é justamente de prevenção, é uma ação de prevenção. A gente está vendo a situação que está aqui em Palmas, os hospitais tudo lotados, as UTIs tudo lotadas, tanto as estaduais como as particulares. Ontem eu estive conversando com o presidente da Assembleia de Goiás e ele estava me falando que a situação lá também é situação de calamidade, está tudo lotado lá também. Então a gente está vendo que esse vírus está voltando, mas está voltando assim com intensidade grande, uma intensidade que foi maior do que a do ano passado. Então a gente tem que se prevenir porque não é brincadeira, a gente só sabe o tanto que esse vírus ele chega com uma força tão enorme que a pessoa já afeta o cérebro da pessoa, já vai afetar o pulmão, o fígado, o coração. Então é uma situação que a gente tem que se prevenir. Eu fico muito preocupado, porque aqui nós temos muita gente aqui na casa. Então esse decreto que a gente está colocando aí para vigorar mesmo a partir de agora com mais ênfase é justamente para que a gente possa dar uma prevenção maior aos funcionários, aos deputados, daquelas pessoas que visitam a Assembleia Legislativa do nosso Estado. Em função disso, é que ontem foram aprovados os decretos legislativos, inclusive aqui para a Palma. Justamente, aquilo lá é uma renovação dos decretos legislativos. Na realidade, nós votamos o ano passado, ainda no início da pandemia, nós fizemos o nosso papel, chegou o pedido aqui de muitos prefeitos, de muitas prefeitas, para que pudesse trazer aqui para que pudesse votar o decreto legislativo de calamidade pública e onde foi uma renovação desse decreto, porque ele tem validade de tempo, ele é por tempo determinado no decreto. Então, venceu, a prefeita aqui de Palmas pediu a renovação, nós votamos aqui da capital e votamos de vários municípios também. É o nosso papel, nós estamos cumprindo a nossa obrigação, eu sei que é uma forma da gente dar uma condição para que o município possa fazer compra sem licitação com esse decreto e eu acredito que da nossa parte nós estamos fazendo, porque a gente sabe da dificuldade e o legislativo estadual com muita dificuldade, eu vejo os deputados do Bic do Papagai virem aqui para cumprir os seus compromissos, para cumprir a sua tarefa, o seu trabalho e eu acredito que é dessa forma que nós iremos dar a nossa contribuição ao Poder Executivo e ao povo tocantinense. Eu vou lembrar que os efeitos desses decretos eles são retroativos, não é, presidente? Com certeza, é um decreto retroativo que ele retroage as ações que foram feitas para trás, porque foi protocolado aqui 29 de dezembro do ano passado e a casa estava fechada, estava de recesso, é um recesso parlamentar em janeiro e aí a gente não teve como convocar uma sessão extraordinária, a gente deixou para que a gente pudesse votar tudo agora no início de fevereiro e assim nós fizemos, nós criamos as nossas comissões aqui permanentes aqui na casa para que a gente pudesse assim votar os decretos e votar o que realmente for preciso, que eu acredito que agora a partir de agora que nós vamos começar a funcionar as ações aqui na casa, porque através dessas comissões é que nós iremos colocar as matérias que estão protocoladas aqui na casa, matérias do governo do estado para que a gente possa votar o mais rápido possível. São oito que ainda faltam, não é, presidente? Oito comissões? Oito comissões, nós vamos nos reunir hoje para que a gente possa assim pedir os presidentes de blocos para que eles possam fazer as indicações para que nós possamos convidar os deputados para que possam ir lá no plenarim para fazer a votação das comissões permanentes aqui da casa. Presidente, a gente poderia falar sobre a questão do posto nacional relacionado com as UTIs que foram comentadas aqui durante o plenário? Isso, muito boa. essa pergunta sua. A gente teve, eu tive essa ideia de convidar o deputado Valdemar Júnior, deputado Ricardo Alves, independentemente de cor partidária, independentemente de lado partidário, de lado político. Agora, nesse momento, agora a gente não pode mais pensar em partido, a gente não pode pensar em lado partidário. Nós temos que dar a nossa contribuição às pessoas que nos concederam o seu voto, a confiança para que eu pudesse estar aqui, para que o deputado Ricardo Alves pudesse estar aqui, deputado Valdemar pudesse estar aqui, a representá-los. A forma de nós retribuirmos é procurando levar o de melhor para o porto nacional e também para o estado tocantins. Eu falo para o porto nacional porque nós estamos referindo a porto nacional e eu dei a sugestão. vamos convidar o prefeito Ronivon, agora acabou, passou as eleições, vamos convidar o prefeito Ronivon para que a gente possa juntarmos com o prefeito, para que a gente possa procurar um local, uma UPA daquela que tem lá em Porto Nacional, para que nós possamos levar essa sugestão ao governador Mauro Carlesse. Eu acredito que a maior dificuldade é ter um local para implantar a UTI. tendo um local para fazer essa implantação da UTI fica mais fácil. Eu sei do compromisso que o governador tem com o porto nacional e nós não poderíamos deixar passar esse momento, esse momento de dificuldade. A gente tem perdido muitos amigos, muitas amigas lá em Porto Nacional, pessoas que realmente contribuíram muito para a nossa cidade pelo crescimento, pelo desenvolvimento. Sinto mesmo o dono de uma cerâmica lá que morreu na sexta-feira, um amigo, é o senhor Ajimiro, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que ajudou o Porto Nacional. Já tem uns 30 anos que ele mora em Porto Nacional e ele ajudou muito a cidade. E eu acredito que com essa UTI que a gente quer implantar lá na cidade, pelo menos nós vamos diminuir muito o sofrimento das pessoas. Nós não vamos deixar uma pessoa morrer por falta de uma UTI. E isso, eu sempre digo e volto a falar à minha população de Porto e ao estado do Tocantins, nós não estamos fazendo favor nenhum à nossa população. É nossa obrigação é de levar o de melhor, é de fazer o de melhor para a nossa cidade. E eu digo pela minha cidade, a minha cidade natal que eu nasci, Porto Nacional, que eu sou representante a quatro mandatos aqui na Assembleia Legislativa, sempre sendo o deputado majoritário naquela cidade. Então, eu só tenho que agradecer e procurar retribuir da melhor forma possível nesse momento tão difícil que a nossa comunidade está passando. Presidente, suas considerações finais? Olha, essa semana nós já tivemos ontem sessões aqui, deliberamos várias ações, requerimentos, projetos, proposituras de deputados em benefício do estado do Tocantins. E eu acredito que essas sessões que nós estamos fazendo, realizando aqui na Assembleia são com muitos sacrifícios, que a gente sabe do momento difícil, a gente sabe da dificuldade que é, não é fácil um deputado vir lá de Araguaína, lá do Bico do Papagaio, no momento desse eu falo, nesse momento agora que é de dificuldade, que é um momento que você, a gente não pode pensar, não aconteceu comigo, pode acontecer, a gente sabe que essa pandemia é uma coisa que veio assim para mudar o mundo, para mudar o mundo, muita coisa vai mudar, a gente sabe o que que é uma dificuldade e eu estou vendo nesse momento agora essa dificuldade, mas nós estamos aqui justamente para nós cumprirmos o nosso papel, ajudarmos o governo estadual, que a gente vê na pessoa do governador Carles, o compromisso que ele tem com o Estado, agora mesmo eu vi mais 10 UTI aqui para Palmas, é por isso que nós queremos ter essa participação, porque nós temos hoje as nossas emendas que nós estamos dando a nossa contribuição ao governo, a gente sabe que essas cestas básicas não vai resolver o problema das famílias, mas pelo menos vai amenizar a situação num momento difícil e a gente está vendo agora o Supremo Tribunal Federal liberou para os governos estaduais, para as prefeituras municipais a compra da vacina, hoje teve até por parte de um deputado aqui uma sugestão para que a gente possa dar as nossas emendas, ajudar o governo do Estado através das nossas emendas, para que a gente possa comprar as vacinas para ajudar o governo e eu estou pronto para dar a nossa contribuição, eu ainda tenho aí condições de dar essa ajuda, como o deputado Júnior Gio aqui falou, que colocou, parece que 400 mil reais para comprar vacina, eu também quero colocar, quero colocar as minhas emendas para que a gente possa, assim, ajudar o governo a comprar o mais rápido possível essa vacina, está todo mundo com aquela expectativa de receber essa vacina para que nós possamos voltar as nossas vidas normais, é muito importante essa vacina nesse momento, é muito importante nos juntarmos, agora é um momento de união para que nós possamos realmente sair dessa dificuldade, é difícil a gente passar por um momento desse, o povo está doido para sair para a rua, está doido para ir para um campo de futebol, assistir uma partida de futebol, para ir em um show e nós estamos nessa situação, parou o mundo, o mundo está parado, a gente sabe o que é dificuldade, a gente que tem, eu já tenho 60 anos, eu sei, nunca passei por um momento desse na minha vida, estou passando agora por essa dificuldade e eu espero que o mais rápido possível a gente possa se juntar ao governador Carles, aos colegas deputados, deputadas, para que nós possamos, sim, ajudar o povo tocantilense, nós só temos um milhão e quinhentas mil habitantes aqui no nosso estado, é pouca coisa e eu acredito que se a gente juntar todo mundo, nós vamos vacinar o tocantins, o povo do tocantins inteiro e aí a gente vai ter aquela condição de saber que nós cumprimos o nosso papel, do dever é cumprido que realmente a gente cumpriu o nosso dever e isso é muito importante, eu fico feliz por hoje ser presidente do parlamento estadual e eu tenho esse pensamento e essa visão de que tem que sair daqui, é daqui que tem que sair as ideias, é daqui que nós temos que dar o pontapé inicial para que nós possamos, assim, dar a nossa contribuição ao governo estadual, aos poderes do nosso estado, que hoje nós temos uma boa convivência com o poder executivo, com o poder legislativo, com o tribunal de contas, com o tribunal de justiça, ministério público, defensoria, então o pensamento da nossa gestão é justamente ter essa condição de fazermos o de melhor para o povo tocantinense. A gente sabe, Damasceno, que essa união, essa parceria que a gente tem hoje com esses poderes é em benefício daquelas pessoas mais carentes do nosso estado. Quem anda no nosso estado, quem conhece o estado, sabe da dificuldade que é, quem está lá em lavandeira que precisa de um hospital, que tem que vir a Palmas, quem está lá no sudeste, numa pequena cidade, no norte do Tocantins, lá no sul do Tocantins, que nunca teve a oportunidade de ir num hospital, agora mesmo nós estamos construindo, terminando de construir o hospital lá de Gurupi, no governo Carlesse, eu acredito que nós vamos entregar aquele hospital, tive a oportunidade de ir na semana passada com o governador para assinar a ordem de serviço da construção do novo hospital de Araguaína, agora nós temos lá a construção da ponte lá em Porto Nacional, que era um sonho, agora é uma realidade, quantos anos as pessoas prometeram que ia construir essa ponte, governador Carlesse, com muito sacrifício, com muita vontade e determinação, está conseguindo construir a ponte de Porto Nacional, já estão fazendo os pilares dentro do lago para que possa fazer a ponte e eu estou feliz porque é o emprego que vem, é 140 milhões que vai ser injetado na economia de Porto Nacional, mais de mil emprego direto, pai de família que vai ter a oportunidade de trabalhar ali, ganhar o pão de cada dia, criar sua família com dignidade e é isso que nós queremos para o Estado, eu acredito que essa parceria que o Legislativo com o Executivo com os outros poderes que a gente está fazendo nessa gestão, é uma parceria que a gente vai procurar diminuir o sofrimento das pessoas no nosso Estado. Fico feliz, mais uma vez, com os nossos colegas deputados, com as deputadas, pelo empenho, pela determinação de poder procurar fazer uma gestão que ficará marcada na história do Tocantins. Então, fico os meus agradecimentos a todos que estão me ouvindo agora através das redes sociais, através da TV Assembleia, para que nós possamos, assim, fazer o de melhor para o povo tocantinense. O povo do Tocantins merece, as mulheres do nosso Estado hoje estão de parabéns, hoje é o dia onde a gente comemora o direito que a mulher teve através do presidente Getúlio Vargas, presidente do meu partido, PTB, que deu essa condição para que a mulher pudesse ter o direito de se candidatar, para que ela pudesse ter o direito de votar, de escolher quem que realmente é melhor para lhe representá-lo. Acredito que nós, homens, temos os nossos direitos, mas as mulheres também é uma oportunidade ímpar da gente comemorar esse dia tão importante que é o dia que as mulheres tiveram o direito de equiparar junto com os homens no direito de se votar. Grande abraço, que Deus possa abençoar todos nós, peço a cada um de vocês que está me ouvindo nesse instante, que realmente tenha muito cuidado. Esse momento é de muita dificuldade, a pandemia está aumentando mais ainda e eu espero que com a contribuição, com a colaboração de cada um de vocês, nós vamos fazer da nossa parte para que nós possamos o mais rápido possível acabar, tomar essa vacina, acabar com esse momento difícil para que nós possamos assim, Damasceno, voltar às nossas vidas normais. Um grande abraço a todos. Só mais um segundinho, com relação às sessões, continuam as terças, as quartas e se for audiência pública, quinta-feira também? Nós mudamos o regimento da casa, nós votamos um decreto aqui da mesa diretora, tirando a sessão de quinta-feira, trazendo a sessão de quinta-feira para terça-feira na parte da manhã. Regimentalmente, as sessões ordinárias é terça-feira na parte da manhã, na parte da tarde e na quarta-feira, na parte da manhã e na parte da tarde. Na quinta-feira, nós deixamos para a sessão solene e para a audiência pública. O deputado pode participar online também. Isso, claro. Todas as terças-feiras e as quartas-feiras, nós iremos fazer as sessões ordinárias e iremos fazer as comissões, as comissões para que a gente possa, assim, agilizar as matérias que estão aqui na casa. Então, na terça-feira, na quarta-feira, vamos fazer sessão ordinária e na quinta-feira vai ficar aberto para a audiência pública, para a sessão solene, para que a gente possa, assim, organizar mais um pouco as sessões aqui na Assembleia. Acredito que dessa forma vai ficar bom, já aprovamos, vamos mudar o regimento e vamos, o mais rápido possível, colocar em prática muita coisa que a gente tem. Assembleia mesmo, Damasceno, nós temos aqui várias ações através da Escola do Legislativo. Olha a importância que foi no início do ano passado, antes de começar essa pandemia, que nós demos a oportunidade para a juventude, para aquela pessoa que um dia sonhou em realizar o seu sonho de fazer um concurso público, de fazer uma, é, 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 fazer uma, me falhou aqui agora, é, mas é a oportunidade que nós demos para as pessoas aqui da casa, aonde a gente fica feliz, eu encontrei com a senhora lá no Bico do Papagai, aonde ela veio me agradecer, aonde a filha dela teve a oportunidade de fazer um cursinho. Hoje a gente sabe que um cursinho é muito caro, e a pessoa que não tem uma boa renda, ela não tem condição de fazer esse cursinho. Então, aqui na Assembleia, nós tivemos a oportunidade de dar essa condição para que a pessoa pudesse fazer o seu vertibular, ter condições de fazer o seu vertibular, de realizar o seu sonho. E aqui nós fizemos com os melhores professores de Palmas, gratuitamente, e eu quero voltar a fazer isso, porque já me pediram, várias pessoas já me pediram, foi aonde ela teve a condição de estudar, aqui nós tínhamos aproximadamente 1.200 pessoas aqui na Assembleia, na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, e isso é muito importante. Eu gosto muito de ver a pessoa ter uma oportunidade para que ela possa, assim, um dia, ter aquele sonho que ela teve, ela possa realizar. Agora mesmo, nós estivemos no Bico do Papagai, implantando a faculdade de medicina com o governador Carles, pela Unitins, gratuitamente, e o mais importante, fizemos uma emenda aqui na Assembleia, aonde 50% das vagas da Universidade de Medicina pela Unitins vai ser para quem estuda em escola pública. Olha a oportunidade que uma pessoa está lá no Bico do Papagai, que não tinha mais esse sonho, porque não tinha condições, e agora vai ter a Universidade na cidade de Augustinópolis, de medicina, gratuitamente, com 50% das vagas de medicina para quem estudou em escola pública. Muito importante, quero mais uma vez parabenizar o governador Carles, parabenizar os deputados que tiveram essa ideia de levar esses 50% das vagas no curso de medicina para quem realmente precisa, porque senão não adiantava um curso de medicina gratuitamente, vinha gente do Brasil inteiro para pegar essas vagas, porque a gente sabe que hoje é um curso de medicina, é caro, não é barato, e você receber uma oportunidade dessa, e ainda mais uma oportunidade para quem estudou em uma escola pública, é só agradecer, parabenizar a todos que direta e indiretamente contribuíram para que realmente a gente pudesse chegar nesse momento que nós estamos vivendo aqui no estado do Tocantins. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, Antônio Andrade, deputado tocantinense de Porto Nacional, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço da Marceno, espero que semana que vem a gente possa trazer notícias melhores para o povo tocantinense. Eu espero que essa semana a gente possa se reunir com o governador para que a gente possa colocar através das nossas emendas o dinheiro para que se possa comprar as vacinas que tão sonhada a gente está sonhando para que a gente possa vacinar as pessoas que mais precisam do nosso estado. Grande abraço e muito obrigado a todos. Um abraço, presidente. E você segue com a programação normal da TV Assembleia. Obrigado. 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 Se pudermos estar trazendo para as instituições, não apenas que você sou pessoa, mas que você é um grande debateador e alguém que sempre contribui com os projetos com a pessoa e a gente está produzindo principalmente com a educação. Então, um abraço. Obrigado.